Um tema selecionado Olá queridos amigos, eu estou aqui para fazer alguns questionamentos a você. Você sabe de onde veio? Para onde vai? O porquê está aqui? Sabe o que é religião de fato? É um rótulo ou uma conduta? Allan Kardec já dizia na obra o que é o Espiritismo. Se você é um protestante e a sua religião satisfaz com as respostas, seja o melhor no seu segmento. E assim como um católico, como um budista, seja lá o que for. Mas se você está buscando respostas que todos os meios ainda não te forneceram, nós te ofertamos o ensino universal dos Espíritos, que carinhosamente chamamos de Espiritismo. É uma doutrina que nos ensina a pensar, nos ensina a fazer e nos ensina a comportar. Como filosofia, ela não tem fronteiras, não tem limite. Permite que busquemos em todas as fontes o saber cósmico, seja humano, seja espiritual. Como ciência, nos dá as diretrizes e os meios para comprovar o que fora estudado. E como o código de ética e moral, o Evangelho do Cristo, define um nobre comportamento onde nós vamos pensar na verdade, sentir o que pensa e falar o que sabe ou viver o que fala. De modo que, se você deseja de fato conhecer-se e assumir o controle da sua vida, escolhendo o que pensar, o sentimento para enriquecer o que você pensa, as palavras para semear o que você pensa e sente, e a atitude para cultivar o que pensa, sente e fala, nós te ofertamos o ensino universal dos Espíritos. Venha estudar conosco a partir do programa que é causa da nossa ligação neste instante, a quem agradecemos profundamente. Comece estudando todo o conteúdo da grade desta programação divina e você vai perceber que as palavras de consolo, de esclarecimento, estímulos para uma libertação dos atropeiros, enfermícios, perturbações morais e espirituais, você pode solucioná-las por si mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, dizia Sócrates. Conhece a verdade e ela te libertará. Muita paz, um grande abraço, muito obrigado.